Fala futuro aprovado, tudo bom com você aqui, Eduardo Cortes, em mais um vídeo. E a partir de agora você está participando do nosso desafio das questões, onde você tem que responder 10 questões em apenas 5 minutos cronometrados. Só que existem regras para você participar desse desafio. Regra número 1, você deve responder cada questão que aparecer na sua tela em apenas 30 segundos. Passados os 30 segundos e não deu tempo para responder, você vai ser reportado para a próxima questão. Regra número 2, você não pode voltar o vídeo novamente para tentar responder a questão que não deu tempo. Então se dentro dos 30 segundos você não conseguiu responder, vai para a próxima questão, não volta o vídeo. E a última regra, mas não menos importante, se inscreva no canal e aciona o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos do nosso desafio. Lembrando que as questões são objetivas, vai ter uma afirmação na sua tela e você vai falar se está certo ou errado aquela questão. Então já pega aí caneta e papel para poder marcar suas respostas que depois a gente volta com o gabarito. Abraço! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto